A Receita Federal inova no atendimento aos contribuintes com deficiência auditiva e utilizam a Libras, a língua brasileira de sinais. Toda vez que Rafael Dury Jr. precisava de atendimento na Receita Federal, encontrava dificuldades. O motivo, ele tem deficiência auditiva. Mas agora, um novo sistema promete facilitar a vida dele e de outros contribuintes do estado de São Paulo que passam pela mesma situação. Tudo graças ao sistema que funciona em tablets e é chamado de viável. Ele permite ao contribuinte se comunicar com funcionários da Receita Federal usando a língua brasileira de sinais. Por meio da internet, intérpretes que ficam numa central do Rio de Janeiro traduzem os sinais. A intérprete Monique Souza traduz para a gente as dificuldades que o Rafael enfrentava antes e a expectativa com o novo sistema. Ele está falando que antes não tinha comunicação, não tinha satisfação no atendimento. Agora, como intérprete, ele se sente muito mais satisfeito. A chefe da divisão de interação com o cidadão da Receita Federal em São Paulo diz que o sistema vai no caminho de dar acessibilidade a todos os cidadãos. O depoimento dos atendentes foi mais emocionante do que dos contribuintes. Eles adoraram. A gente trabalha para atender bem o cidadão. Eu acho que é mais uma etapa aí que a gente conseguiu.